Rapaziadinha, chegou novos lugares secretos na nova atualização do Brookin' Heavy Seu seu rapaziadinha aqui, quem fala é o Magal E galerinha, no vídeo de hoje, boda, eu tô aqui no Brookin' Heavy após a atualização de ano novo E vem, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns lugares secretos que algumas pessoas me falaram E hoje a gente vai confirmar se é verdade ou não, né? Porque eu acho que, boda, acho que deve ter algum lugar secreto aqui novo sim, por conta dessa nova atualização Então hoje a gente vai descobrir se isso é verdade ou não E um dos lugares secretos que eu quero ir ver se realmente tem É lá na praia, rapaziada Porque pra quem não sabe, chega um novo tema Onde ele adiciona tipo uma... Esqueci o nome, não é cascata, velho, como que fala? Nossa, eu esqueci o nome, galera Mas enfim, eu vou tentar lembrar durante o vídeo Mas enfim Então rapaziadinha, se vocês querem saber melhor sobre esses novos lugares secretos Assista o vídeo até o final porque vai estar super bem explicadinho, tudo bonitinho, tá bom? E também galerinha, no meu no final do vídeo eu vou estar comentando uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 O'Bucks Ou seja, vale muito, mas muito a pena vocês assistirem até o final Pra concorrer a esses 400 O'Bucks E também pra vocês ficarem por dentro desse novo local secreto Além disso, galera, no final do vídeo vai ter uma grande surpresa pra vocês, belezinha? Mas enfim, galera Bora começar aqui a procurar esses lugares secretos E pra encontrar alguns lugares secretos Eu vou utilizar a agência aqui E... pera aí Ué, o shopping mudou, né? Ou eu tô doido? Tinha isso aqui antes, rapaziada? Acho que não, né? Deixa eu ver Aqui tem um filme novo, não tem? Mano, pera aí que eu não sei onde que tá os filmes novos, rapaziada Deixa eu ver um negócio aqui, ó Essa porta, será que tá com alguma coisa aqui do outro lado? Deixa eu ver Ah, pega isso aqui Nossa, que da hora Eu não tinha visto isso, rapaziada Olha que da hora, véi Nossa, ele muda de cor, véi Eu não havia visto Chegou mais alguma coisa? Ahn É, pelo que eu vi Chegou mais nada além daquilo ali É, acho que é isso mesmo Acho que só chegou isso Mas enfim, deixa eu pôr aqui nossa... Nossa caminha aqui Ah, véi Eu vou acabar caindo, cara Mas pelo que eu tô vendo Eu não quero absolutamente nada O que são aquelas luzes ali? Acho que é da praça, né? Mas enfim, deixa eu cair aqui Porque, né, não vai ter como a gente voltar Mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem Ahn Então vamos lá na agência agora Pra gente ver se tem alguma coisa lá Porque, tecnicamente, aquelas luzes nos ajudam A encontrar lugares novos Então vamos correr ali Porque eu quero saber se elas estão acesas Corre, 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 corre Pula aqui Beleza? Pula aqui Aí ele foi Cadê? Mano, aqui é muito escuro, véi Aí, chegamos Vamos ver o que tem que ter pra cá Eu sei que agora dá pra ativar isso aqui Porém eu não sei como que a gente ativa isso, rapaziada Deixa aí nos comentários se vocês sabem como que a gente consegue ativar esse negócio Porque, sinceramente, eu não faço ideia ainda, tá? Aqui nesse papel não tem nada escrito Beleza? Então vamos pro próximo local E, rapaziada É... O local principal que eu quero ir ver daqui a pouquinho que eu vou É lá na... Na cascata Acho que é cascata... Não é cascata, véi Eu esqueci o nome Mas é lá na praia Por conta do novo tema Esse tema aqui que eu já coloquei Porque... Pelo que eu tô vendo E alguns inscritos falaram Tem algum lugar secreto lá Eu vou testar isso Hoje e agora Nesse instante Tá? Aqui não vai ter nada Não sei porque eu vim pra cá Ahn... Onde será que eu posso ir pra ver se tem algum lugar secreto além da... Da praia Deixa eu pensar Ahn... É... O hospital É uma boa ideia ir no hospital, né? Só que antes Deixa eu passar aqui Porque... Pelo que eu vi o novo filme Mostra essa sala Não, não mostra essa sala não Mostra... Ah, é verdade! Pera aí Deixa eu pegar aqui E a gente vai pra sala onde aparece no filme, véi Vamos ver o que que tem pra lá Porque agora eu fiquei curioso Então vamos pegar aqui nosso... Nosso negocinho aqui Beleza Vamos dar a volta aqui Dar um super pulo Vem pra cá Vira pra cá E entra aqui Vamos ver o que que tem aqui Se mudou alguma coisa Ó Aqui tá tudo igual Pelo que eu tô vendo Mas aqui embaixo Que é nosso foco principal Vamos entrar aqui É... Tecnicamente não mudou absolutamente nada Não sei se era pra ter mudado Se era pra ter mais coisa Tem algum botão embaixo da mesa? Não, nem botão Nada Ah... Se quiser que não dá pra abrir Ah... Vamos ver pra cá É... Absolutamente nada aqui Rapaziada Tá normal Tá sem nada Deixa eu ver pra cá Nada também Tá aqui apagando isso? É Ah... É... Não tem nenhum botão Os computadores vão mostrar as câmeras A gente não quer ver as câmeras não Então vamos lá pra... Pra praia rapaziada Vamos subir aqui Mas antes da gente ir pra praia galera Eu vou desafiá-los vocês A fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o que? Vocês terão que deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo pra amigo seu E se você for no canal Vocês terão que se inscrever E ativar o sininho em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos E bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo rapaziadinha Então se você conseguiu Deixe aí nos comentários Eu consegui E rapaziadinha Se vocês querem participar Dos sorteios mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque eu sou sorteio de quase 100 Sabio Robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que a rua é uma galazinha Então já corre lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio lá Vocês vão conseguir participar Beleza? Mas enfim Bora aqui pra praia Porque aqui é onde a gente Quer tipo Ver se realmente tem um local secreto Tá rapaziada? Esse local secreto Tecnicamente Aparentemente Parece ser bem secreto Então vamos testar lá pra ver Ali Aquele negócio que eu tô falando Acho que é Mano Eu esqueci o nome disso Cara Tem Como que é o nome? Mano Eu esqueci realmente Não Uma hora eu lembro Tá? Mas enfim Deixa eu ver aqui Primeiro essa parte Pra gente ver se tem alguma coisa Mas eu acho que não vai ter nada aqui Mas se tiver Vai ser algo bem bacana Poxa Nossa Dá pra entrar aqui dentro? Nossa Que que é isso Vermelho Véi Ó Tem um negócio vermelho Aqui pelo que eu tô vendo Ó Tem uns negócios Meio vermelho Véi Entendi Foi nada Mas tem uns negócios Meio vermelho ali Ó Aqui por cima Dá pra ver Aqui O cantinho Essas partezinhas ali Mas enfim O nosso foco É essa parte aqui Deixa eu subir Ali em cima Rapidinho Pra gente ver Se tem alguma coisa Aqui nessa parte Aí depois a gente desce E vê lá embaixo Subir aqui Deixa eu ver essa parte aqui Ah Tá Aqui aparentemente Não vai ter nada Aqui dentro Ó que da hora Véi Ah Que bacana Véi Que da hora Mas enfim Vamos ver aqui pra dentro Agora Mas acho que aqui dentro Também não vai ter nada Véi Vé Ué Nossa Eu achei que era aqui Era um lugar secreto Véi Deixa eu ver É acho que não vai ter nada Aqui Mas se a gente usar a cama A gente consegue descobrir Ih Coloquei errado Pronto Vamos ver É aparentemente Não tem nada Ali dentro Também Rapaziada Então tecnicamente O que me falaram Não tá sendo verdade Tipo Não tem lar aqui Ou então Eu não encontrei O lugar certo Mas deixa aí nos comentários Rapaziada Se vocês souberem De alguma coisa Se vocês souberem Onde que é esse Esse local Aí do Da passagem secreta Aqui da Da praia Tá bom Mas enfim Rapaziada Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam De deixar seu super like Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu E se você for não No canal Não se esqueçam De se inscrever E ativar o sininho Tá bom Então aí galerinha Se vocês querem Participar Do sorteio Do mensal E se tornem Membro do canal Vale muito a pena Porque essa é um sorteio De 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ganham Conteúdos Exclusivos Do canal E pra quem for inscrito E não conseguir Se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Arroba Magalzinho Então já corre lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio Lá Vocês vão conseguir participar Além disso A grande surpresa Pra vocês É que esse mês Está tendo sorteio Lá no meu Instagram Que é Arroba Magalzinho Então já corre lá Mas enfim Rapaziadinha A palavra secreta Vai ser Praia Quem comentar praia Vai estar concorrendo Com as Red Bull Além disso Eu vou deixar Meus super likes Eu, meus super amei E vou responder A todos vocês Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço É nóis Fuuu